Olá, co-criadora! Seja bem-vinda a mais um Escolha Sua Carta comigo, Giovanna Verrone. Hoje, na leitura das cartas, eu vou trazer os sinais que você precisa estar atenta, sinais de que o universo está se comunicando com você, sinais de que as coisas estão fluindo, coisas realmente que você precisa ficar com os olhos abertos para perceber, com os olhos atentos para perceber, tá bom? Então, se conecte com a carta que mais chama o seu coração e vamos começar! Olá, co-criadora! Bem-vinda a você que escolheu o Citrino, Pedra da Prosperidade, do Chakra Raiz. Então, essa é uma pedra que fala sobre segurança. Fique atento também com esse cristal, né? Veja se ele não aparece para você mais vezes em algumas outras situações. E vamos ver quais são as informações das cartas para você. Nós temos o 9 de Paus e o 6 de Copas. Então, a carta do 9 de Paus é uma carta ligada à importância da firmeza, à importância de você se estruturar na energia do entusiasmo. Então, Paus tem uma energia muito ligada ao fogo, à energia da ação, do entusiasmo, do movimento. E é uma carta que pede bastante para você ter coragem de ir além dos seus medos para acessar aquilo que você deseja, tá? É importante que você seja firme com as suas intenções para você acessar uma realidade melhor. Nessa carta, o que me chama a atenção são essas flores aqui. Então, fique atenta com essas flores, onde você pode ver. A gente tem também a paisagem, né? Da montanha. Então, uma paisagem de espaço aberto numa montanha. Fique atenta com imagens e informações que podem vir através dessa imagem. O pôr do sol, no momento do pôr do sol, pode ser um bom momento de conexão para você com o universo, onde você pode se conectar, silenciar, observar, apreciar. E a gente tem também essas flores. Eu não sei se elas são orquídeas, mas elas me lembraram orquídeas. Então, acho que é uma flor que é importante você observar e lembrar também que a orquídea, ela está ligada à prosperidade, à abundância, tá? Essa pessoa aqui na imagem também está com uma roupa de guerreira. Tem uma estrela aqui no pescoço dela, que eu acho legal você também observar. E ficar de olho com esses sinais. Então, é importante que você vá além do medo, que você tenha coragem, entusiasmo, firme as suas vontades e vá além da barreira do terror. Existe um momento quando você está indo além da sua zona de conforto, que eu ensino no Método Infinito das Possibilidades, que é quando você está quase vivendo algo que você deseja muito, só que aí você acessa uma resistência. E aí é nesse momento que você precisa ser firme, sabe? Acessar esse entusiasmo. A gente tem também a carta do Seis de Copas. Seis de Copas é uma carta ligada ao sucesso, à felicidade também. Olha que carta linda, né? A gente tem duas crianças. Então, esteja atenta com as informações que as crianças estão te passando. Observe bem as crianças, como elas agem, reagem aí ao seu redor. Então, Seis de Copas. Pede realmente que você tenha clareza do que é sucesso para você e que você se permita viver o que é sucesso para você. A gente tem uma área também mais montanhosa, um rio, um lago. Se você puder estar perto da água também, provavelmente é um lugar onde você pode receber vários insights, várias informações, uma fonte também. Se você tiver uma fonte em casa ou tiver vontade de ter uma fonte, talvez seja algo legal aí para você trazer para a sua vida. e aproveitar essa energia mesmo de felicidade, de sucesso, de comemoração, de leveza até, né? Que o sucesso, ele não precisa ser pesado. Ele pode ser leve, ele pode ser amoroso. Traga a sua criança interior também para você usar a favor essa energia da criança, da infância, para viver com mais leveza a sua vida. De animal, nós temos a carta da lontra. São duas lontras bonitinhas. E ela fala, você nunca está sozinha. Então, um dos sinais aí que o universo está te mandando é através das lontras. Fique atento às lontras. E lembrando que você não está sozinha, que você está sempre acompanhada e que você pode pedir ajuda. Então, existe uma coisa que nós temos o livre-arbítrio. Para você poder receber ajuda, você precisa autorizar. Você precisa solicitar. Então, lembre-se que você não está sozinha e que você autoriza o apoio do universo nesse momento da sua vida. Essa lontra também tem um coração, né? Ela está envolvida num coração. Pode ser bons sinais para você. A questão da pena também que tem aqui na lontra pode ser também mais um sinal. E a gente tem o número 6. O número 6 representando aí. Fique atenta ao número 6. Nós temos também a carta da iniciação, ritual de passagem, atravessando a trincheira. Então, o que essa carta mais traz, assim? É exatamente esse nove de paus. É a informação bem semelhante no sentido de que o ritual de passagem, ele é importante para que o iniciado, ele chegue no lugar desejado. Então, existe um momento da trajetória que você provavelmente acessa, né? Esse momento de expansão. Quando você muda o download, quando você muda o seu subconsciente, você acessa um momento onde vai ter aquela última resistência do seu subconsciente. E a partir daquele ponto, você acessa uma nova realidade. E é esse momento, provavelmente, que você está vivendo agora. Então, o que representa? Que você realmente precisa confiar para onde você está indo, quais são os seus desejos, o que você realmente quer para a sua vida. E ir além da zona do medo, além da zona de conforto. É ser firme mesmo e fazer o que precisa ser feito. Esse fazer o que precisa ser feito envolve, muitas vezes, pedir, solicitar, fazer atendimento, você receber uma ajuda na parte de mentalidade, na parte espiritual. Então, não tenha medo de solicitar ajuda, de procurar ajuda, de contratar pessoas para te ajudarem nesse momento. Pode ser bem importante facilitar bastante a sua jornada. E aí, aqui, nessa parte aqui da trincheira, a gente tem a cobra, né? Como simbolismo da mudança, da transformação também. A gente tem alguns cristais que você pode ficar atenta. e é importante que você deixe para trás algumas coisas, né? Porque esse novo, esse lugar para onde você está indo, ele precisa que você seja um pouco diferente, que você se posicione de uma forma diferente. E, para finalizar, a gente tem aqui o dente de leão. E esse dente de leão também é um sinal para você. E a ativação é, quando eu acho que entreguei, eu entrego ainda mais. Então, comenta aí embaixo a sua ativação. Quando eu acho que entreguei, eu entrego ainda mais. Se permita soltar aquilo que precisa ser solto, confiar naquilo que você deseja e solicitar e receber ajuda para acessar esse objetivo, esse resultado, o quanto antes. Bom, espero que essa mensagem tenha trazido várias informações para você. Lembre-se do like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, cocriadora! Bem-vindo a você que escolheu a carta 2 ou a pedra pavão. Essa pedra pede para você mostrar todas as suas cores, hein? Então, já fica aí conectada também com a energia do pavão. Não tenha medo de ser autêntica, de ser verdadeira. Vamos ver quais são os sinais que o universo está te mandando nesse momento da sua vida. Nós temos o rei de espadas e o cavaleiro de espadas. Duas cartas muito ligadas ao mental, né? Muito ligadas ao poder que a sua mente tem. Nessas duas cartas, a gente tem bastante a cor amarela. Então, essa pode ser uma informação importante para você, de você trazer mais essa cor, usar o amarelo na sua vida, no seu dia. Pode ter aí algum potencial energético. E o rei de espadas, ele pede para você usar a sua mente a seu favor, os seus conhecimentos a seu favor e ser firme com as suas decisões, sabe? É você não ficar mudando de ideia, é você ser firme, você realmente usar a sua mente, o seu conhecimento a seu favor. Além dessa informação do amarelo, esse rei, ele está com um animal aqui na carta, um gavião, um falcão, esse pássaro, né? Então, fique atento a esse pássaro porque ele pode trazer mensagens para você. Fique atento a imagens de espadas também, que podem trazer informações, podem trazer sinais. A gente tem aqui também a coroa. Então, esteja atento a coisas relacionadas à coroa. E a armadura, é interessante porque esses dois, essas duas cartas estão com armaduras, né? Então, talvez seja importante para você, nesse momento, blindar a sua energia, se proteger, criar uma energia de proteção ao redor do seu campo, fazer talvez uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, uma blindagem também energética. Então, procurar alguém, um terapeuta que possa contribuir com você. Eu tenho indicações, caso você queira, me manda mensagem no Instagram. e a gente tem também a energia do cavalo, né? E o cavalo tem uma energia bem ligada ao movimento, a ação. O cavaleiro de espadas, o rei de espadas, ele é mais governante, né? Ele está ali e comanda, é isso que eu quero. O cavaleiro, ele vai mais à luta. Então, tem um pouco mais essa energia de fazer acontecer. O cavaleiro de espadas, eu também costumo dizer que é uma energia de, assim, talvez seja importante, nesse momento, cortar algumas coisas da sua vida, cortar votos, pactos, certos relacionamentos que não fazem sentido, realmente usar, assim, falar, isso aqui não está fazendo bem para mim, então eu digo, eu coloco limites, assim, nessa situação. E aí o cavalo tem essa energia de independência e de liberdade, é importante que você assuma a sua independência, a sua liberdade. e fique atenta à energia do cavalo também, ao arquétipo do cavalo. Então, a gente tem dois animais bem fortes, o gavião e o cavalo na sua leitura e potencializando. Fique atenta com o que está sendo trazido aí pelas cartas. Nós temos também a energia do esquilo e o esquilo fala para você acreditar em você mesmo. Então, a primeira pessoa que precisa acreditar em você é você mesma e só assim você consegue comunicar isso para outras pessoas. Então, o esquilo fala acredito em você mesmo e eu sinto que o esquilo ele também tem essa questão de movimento, de rapidez, assim como está sendo mostrado aqui. Ele faz as coisas rapidinho, ele vai atrás das coisas que ele deseja. É uma carta que tem também uma certa energia de abundância com as nozes, então fique atenta a essas nozes, essa energia do esquilo, a imagem do esquilo também que pode estar trazendo informações importantes para você ao longo dos próximos dias e semanas. De número, nós temos o número 5 mais 7, 12, então a gente tem o número 3. Fique mais atenta ao número 3 na sua vida porque pode estar trazendo boas informações. E nós temos também a carta dos limites, bem interessante que eu falei sobre proteção com essas duas cartas, então essa carta ela pede onde você precisa estabelecer melhores limites. Se você não impõe limites, a sua energia ela fica vazada. Então imagina que você tem um grande sonho, você tem um grande potencial, só que você fica dizendo sim para todo mundo, tentando agradar todo mundo, diminuindo o seu valor para caber no que os outros acreditam sobre você. então este é um momento muito importante de você estabelecer melhores limites na sua vida. Limite com as pessoas à sua volta, limites com você mesma também. Eu vejo muitas pessoas rompendo contratos consigo mesma, sabe? Quando você fala que vai na academia de manhã, mas aí você chega no final do dia e você não foi. Quando você fala que você vai fazer um curso e aí você não faz. Quando você fala que você vai realizar alguma coisa e você não realiza. Quando você fala que você vai finalizar um projeto e você não finaliza. Tudo isso é falta de limite com você mesma. Então começa aqui, você coloca os limites e você fala eu vou cumprir com os meus compromissos internos e a partir daí as pessoas conseguem cumprir também. E aqui nos limites vem a importância da cura, da necessidade de agradar, da necessidade de pertencer, da necessidade de realmente ter a aprovação das outras pessoas. é importante que você estabeleça limites claros na sua vida e que você seja firme com esses limites. Então esteja atento aí com essa energia. E para finalizar a gente tem esse olho incrível. Esse olho pode ser um sinal para você também que é importante você ficar atenta. E essa carta ela fala o seguinte eu deixo ir a sombra do passado olhando alguém pela primeira vez com os olhos de amor. Então eu deixo ir a sombra do passado olhando alguém pela primeira vez com olhos de amor. Vamos resumir essa ativação e colocar assim eu vejo tudo através dos olhos do amor. Então o que que essa carta ela pede, né? Ela pede para você realmente deixar o passado para trás, colocar limites e a partir desses limites olhar para as situações olhar para as pessoas olhar para alguém específico talvez que esteja na sua vida com olhos de amor e compaixão. Quando você olha com olhares de compaixão você consegue se libertar de qualquer vínculo emocional que ainda vínculo emocional e energético que havia entre vocês. Então é importante que você deixe para trás o passado e olhe para as pessoas com um olhar de compaixão com um olhar de amorosidade e tratando as pessoas como você gostaria de ser tratada. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratada não trate o outro como você não gostaria que fizessem com você isso a todo momento por isso que é importante que você esteja bem atenta bem consciente. Então esses são os sinais aí do universo para você neste momento fique atenta e espero que essas cartas tenham trazido luz para você um grande beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau Olá co-criadora seja bem-vindo a você que escolheu a pilha 3 que é a pedra ametista ametista é a pedra da proteção fique de olho com a energia da ametista ao seu redor e onde você ver esse cristal esteja com os olhos abertos que pode ser um sinal para você e vamos para a leitura das cartas a gente tem o 8 de ouros e o 2 de ouros então é uma energia de prosperidade esteja atenta com a energia do dinheiro esteja atenta com os sinais da prosperidade ao seu redor com as possibilidades de prosperidade ao seu redor principalmente nessa carta aqui do 8 de ouros a gente tem exatamente essa energia a energia das possibilidades e de você olhar para o dinheiro através de um ponto de vista mais positivo de você cuidar do seu dinheiro de você tratar realmente a energia do dinheiro como uma pessoa você trata o seu dinheiro como se fosse uma pessoa você tem descaso com o seu dinheiro você agrada muito o seu dinheiro você venera muito o dinheiro então esteja atento que tem dois polos tem o polo da rejeição e tem o polo do agradar demais do precisar demais imagina que o dinheiro é uma pessoa e que nesse momento se você estiver muito necessitada muito apegada imagina como você se sente se alguém chega perto de você muito apegada tipo eu preciso de você você é tudo pra mim você não gosta de ficar por perto então tenha uma energia de naturalidade com relação ao dinheiro e se permita ter novas pontos de renda descobrir novas pontos de renda organizar as suas finanças e aí na energia de sinais aqui que é importante você ficar atenta nós temos o corvo então fique atenta com a energia do corvo a estrela também tem uma energia forte aqui nessa leitura a vela então energias coisas ligadas a vela pode ser importante pra você observar a gente tem também o livro conhecimentos informações que estão nos livros pra você pode ser bem importante você observar e nós temos também o Dois de Ouros o Dois de Ouros ele fala do que? de flexibilidade de expansão de consciência com relação à prosperidade que é importante você se adaptar a expandir os seus ganhos se adaptar a uma nova forma de receber dinheiro ou gerar dinheiro na sua vida e trazer esse equilíbrio mesmo na hora de você ter um equilíbrio financeiro maior na sua vida aí a gente tem de símbolos de sinais o infinito temos também água o mar a gente tem um barco aqui atrás também que você pode observar e ficar de olho na sua vida né e esse mar esse oceano aí podem trazer algumas informações boas pra você então o Dois de Ouros pede pra você flexibilizar mesmo formas de você receber o dinheiro formas de você olhar pro dinheiro principalmente nós temos a energia do Antílope e ele fala que a vida está acelerando né então essa carta traz essa energia desse animal pra você já ficar atenta já ficar de olho tem o número 2 também então fica atenta com coisas no número 2 e trazendo pra você que a vida está se acelerando que agora provavelmente não é hora de ficar esperando as coisas acontecerem a hora de você se permitir estar em movimento que as coisas estão acelerando pra você e que você precisa estar neste lugar também encontrar esse equilíbrio essas mudanças talvez as coisas como você fazia antigamente não estão se encaixando com a vida agora e é importante que você encontre essa velocidade essa fluidez essa flexibilidade porque as coisas estão se acelerando pra você e nós temos a energia também do Akasha a sua guiança é divinamente guiada o seu caminho é divinamente guiado a gente pode traduzir e Akasha é um lugar onde existem os registros de todas as vidas a biblioteca com os registros de todas as vidas existe inclusive uma terapia que chama registros Akashicos se você tiver interesse em conhecer eu tenho algumas indicações de profissionais maravilhosos que fazem o acesso aos registros Akashicos e é a biblioteca das almas onde você consegue acessar muitas informações muitas curas e pode ser algo importante pra você compreender lembrando que você está sendo divinamente guiada então é importante que você confie nesse momento nesse caminho e deixe pra trás eu sinto que essa carta ela fala deixe pra trás essa a escuridão a vida preto e branco e se abra pra uma vida mais cheia de cores mais cheia de vida mais cheia de possibilidades e aí de sinais a gente tem bastante a energia dos desses egípcios dos sinais o portal também essa água as escadas então se permita receber o apoio e até fazer algumas liberações energéticas que podem estar na sua vida e pra finalizar a gente tem a carta de ativação comenta aqui embaixo o universo me apoia e a gente tem a corujinha então fique atenta ao simbolismo da coruja a energia da coruja que ela está te amparando aí também neste momento da sua vida espero que tenha acessado aí bons sinais e que você fique atenta a esses sinais aí na sua vida porque esses sinais estão trazendo mensagens pra você tá bom lembre-se do like um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau